A gente vai ficar surdo, a gente vai ficar surdo, dessa ninguém escapa, a gente vai ficar surdo, a gente gosta de rock, a gente gosta de jazz, a gente vai ficar surdo, a gente vai ficar surdo, e quando a gente não puder mais identificar o qual ré, o mi, o fá, o sol, o lá, o si, a gente vai inventar, um novo dó, um novo ré, um novo mi, um novo fá, um novo sol, a gente vai ficar surdo, a gente vai ficar surdo, dessa ninguém escapa, a gente vai ficar surdo. A gente vai ficar surdo, dessa ninguém vai ficar surdo, dessa ninguém vai ficar surdo, A gente vai ficar surdo, essa ninguém vai ficar surdo, dessa ninguém vai ficar surdo, bastard! A CIDADE NO BRASIL 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 Você é buceta dominante Ou você é buceta dominada Se você é buceta dominante Então eu sou buceta dominada Mas se o homem é buceta dominante E a mulher, buceta dominada Os seus filhos e também as suas filhas Bucetóides, bucetinha dominada A questão é ser buceta dominante E ao mesmo tempo, buceta dominada Porque tudo fica diferente Está buceta dominante dominada É, é, é É, é É, é Tchau, tchau Tchau, tchau Qual não foi minha surpresa, eu que acredito no além Por trás de todas as gases, não havia rosto, não havia ninguém Eu encontrei uma muda, que se chamava Ramseiz Eu fui tirando as gases, da mulher do Egito, chamada Ramseiz Qual não foi minha surpresa, eu que acredito no além Por trás de todas as gases, não havia rosto, não havia ninguém Por isso, meu amor, eu ando preocupado Com o fato de eu me olhar no espelho e não ver nada Por isso, meu amor, eu ando muito preocupado Com o fato de eu me olhar no espelho e não ver nada Eu encontrei uma muda, que se chamava Ramseiz Eu fui tirando as gases, da múmia do Egito, chamada Ramseiz Qual não foi minha surpresa, eu que acredito no além Por isso, meu amor, eu ando preocupado Com o fato de eu me olhar no espelho e não ver nada Por isso, meu amor, eu ando muito preocupado Com o fato de eu me olhar no espelho e não ver nada Eu encontrei uma muda, que se chamava Ramseiz Eu fui tirando as gases, da mulher do Egito, chamada Ramseiz Qual não foi minha surpresa, eu que acredito no além Mas de todas as gases, não havia rosto, não havia ninguém 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 Os meus cabelos loiros, eu queria ser atriz Aprendi tocar piano, a falar grego e latim Quando eu vi na minha frente, um cabelo bichain Eu gritei cheia de susto Preto, negro, crioulo Preto, negro, crioulo Preto, negro, crioulo Preto, negro, crioulo Era a parte que me falta Nessa cor de biscoim E a imagem sempre vinha Negra, 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 sim Era um mar de coxas negras Todas elas sobre mim E mesmo assim ainda te chamo Preto, negro, crioulo Preto, negro, crioulo Preto, negro, crioulo Preto, negro, crioulo Um na frente me comia O outro atrás fazia bis Um por baixo punha a língua O outro em cima tão feliz E os meus versos se faziam Num encontro sombra e luz E é por isso que eu repito Preto, negro, crioulo Preto, negro, crioulo Preto, negro, crioulo Preto, negro, crioulo Explodi o meu piano Esqueci grego e latim Hoje eu vivo na alegria Só podia ser assim E eu convido os meus ouvintes Cada um pensando em si Cada um pensando em si A gritar todos comigo Preto, negro, crioulo 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 Ai, coita de mim Que não tenho ninguém Mas tenho as andorinhas, as pombas, os rolinhos e os bentulis Ai, coita de mim Que não tenho vintém Mas tenho um alambique, alguns tremeliques e o resto de jim Andava pelas ruas, meio macaboso, destino assim quis Quando vi pelas ruas uma mulata boa Senti um frenesim É o amor que chegou 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 A vida é difícil Pois tem seus momentos de sonho e de luz A vida é difícil Pois tem seus momentos de sonho e de luz Ah, coita de mim Eu tenho pedra no rim Mas se vou a Moçambique Quando vi, mal puto, um bombo profundo Ai, Jesus, renasci É o amor que chegou É o amor que chegou É o amor que chegou Ah, o amor que chegou A vida é um fado Mas tem seus pandeiros e mil tamborinhos A vida é difícil Mas tem seus momentos de sonho e de luz Acorde comigo A vida é difícil Porque tem seus pandeiros e mil tamborinhos Oh, a vida é difícil Pois tem seus momentos de sonho e de luz E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A tua paz cheia de pus Os braços pés cheio de pus Todo teu pis a tua pós Paz, pés, pis, pós, pus 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 Pés, 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 p PUSH, PUSH, PUSH PUSH, 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 PUSH PUSH, 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 PUSH PUSH, 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 PUSH PUSH, PUSH, PUSH Aí, velho, tem cigarro aí? Cigarro, tem cigarro aí? Terezinha! Tem cigarro aí? Cigarro, tem cigarro aí? Fala, mestre! Cigarrinho? Cigarro aí? Cigarro? Cigarro? Tia! Ô, tia! 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 Tem cigarro aí? Cigarro? Tem cigarro aí? Fala, diretor! Tem cigarro aí? Cigarro! Cigarro aí? Cigarro aí? Cigarro aí? ... Aí meu, ô meu... Aí meu tem cigarro aí? Cigarro? Tem cigarro aí? Ô gente boa! parquetipô! Ô gente boa, tem cigarro aí? Cigarro Tem cigarro aí? Véi, aí véi, véi Aí véi, véi, aí véi Véi, véi, aí véi Tem cigarro aí? Cigarro Tem cigarro aí? Teresinha Tem cigarro aí? Cigarro Tem cigarro aí? Fala, mestre Cigarrinho Cigarrinho Cigarro Tia Ô tia, tia Tia Tem cigarro aí? Cigarro Tem cigarro aí? Fala, diretor Tem cigarro aí? Cigarro Tem cigarro aí? Bom dia Tem cigarro aí? Cigarro Tem cigarro aí? Ei, moço Cê gosta de poesia? Não? Tem cigarro aí? Cigarro Tem cigarro aí? Você ouvinte É a nossa meta Pensando em você Que procuramos fazer o melhor Domingo Domingo Se você amanheceu sem disposição Do de cabeça Pena Eu não posso falar com você agora Mas não fique chateada Assim que eu puder Eu ligo de volta pra você É só deixar Nome E telefone É só deixar Tem cigarro aí? Cigarro Tem cigarro aí? Oi, oi, oi Então Jesus Olhou Lázaro E ordenou Ressuscita-te E Lázaro Dentro da sepultura Abriu o zóio devagarzinho Pensou em Barbacé E falou Tem cigarro aí? Cigarro Tem cigarro aí? Tem cigarro aí, porra Cigarro Tem cigarro aí? Tem cigarro aí? Se você não duvidasse tanto Você podia entender Que tudo que acontece é óbvio Você podia entender E é tão completamente óbvio Que você não consegue entender Mas se você não duvidasse tanto Você podia entender Se você não duvidasse tanto Você podia entender Você podia entender E é tão completamente óbvio Que você não consegue entender Mas se você não duvidasse tanto Mas se você não duvidasse tanto Nega Você podia entender Se você não duvidasse tanto Porque você não duvidassem Você não duvidasse tanto Se inscreva no canal Se você não duvidasse tanto Você podia entender Que tudo que acontece é óbvio Você podia entender E é tão completamente óbvio Que você não consegue entender Mas se você não duvidasse tanto Você podia entender Que tudo que acontece é óbvio Que tudo que acontece é óbvio Que tudo que acontece é óbvio Eu não queria dizer Eu não queria lembrar Mas se você reparar Um lado é diferente do outro Um lado é diferente do outro Um lado é diferente do outro Se você reparar Um lado é diferente do outro Eles são iguais Ninguém pode negar Mas se você reparar Um lado é diferente do outro Um lado é diferente do outro Um lado é diferente do outro Eu não sei explicar, mas se você reparar Um lado é diferente do outro Um lado é diferente do outro Um lado é diferente do outro Se você reparar Um lado é diferente do outro Eu achava ruim Eu começo a gostar Se você reparar Um lado é diferente do outro 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 Eu vivo sempre para ti Oh meu saputinho Faz pra mim Não quero pensar Platão é diferente do outro Platão é diferente do outro Um lado 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 é diferente do outro Amém.